Vem, vem pra festinha, vem, vem Hoje vai ter festinha Vem, vem, vem pra festinha, vem Vem, vem, vem pra festinha, vem Chama as amiguinhas, chama, chama Vem, vem, vem pra festinha, vem, vem É que hoje vai ter festinha, hoje vai ter festinha O beco ou no barraco é vapo, vapo nas canicas Vapo, vapo nas canicas Arrasta e quica e não se apega não Arrasta e quica e não se apega não É pau, é pau, é pau e tchau Sem romance, malvadão É pau e tchau, sem romance, malvadão Malvadão, malvadão, malvadão Joga a tcheca, joga a tcheca, joga a tcheca Assim, cê tá chamando meu nome E grita gostosinho 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 Percuou no barraco, é vapo, vapo nas canicas Arrasta e quica e não se apega não Arrasta e quica e não se apega não É pau, é pau, é pau e tchau Sem romance malvadão É pau e tchau, sem romance malvadão Malvadão, vai, malvadão Joga a tcheca, vai, vai Joga a tcheca, joga a tcheca assim Você tá chamando meu nome e grita gostosinho Você tá chamando meu nome e grita gostosinho Você tá chamando meu nome e grita gostosinho Ei, ô, teste, teste Bruno e HG, eu vou soltar uma capela aqui de teste aqui rapidinho Olha, pra soltar nada não, valeu? Não divulga não, segura aí